A investigação apontou que Alex Barbosa, de 33 anos, usava este palio, modelo antigo, e este revólver de calibre .38 para abordar as vítimas. Até o momento, um caso foi confirmado. Segundo a polícia, na última sexta-feira, ele obrigou uma adolescente de 17 anos a entrar no veículo, na região de uma universidade, na saída para Cuiabá, na capital. Foi levada para uma área deserta, que é a área da Agrária, onde ela foi violentada e, nessa oportunidade, levaram dela o celular e 102 reais. O Alex foi preso ontem, por volta das 5 horas da tarde, nas imediações da Avenida Zarã. Ele estava trabalhando em uma obra, ali naquela região, quando foi detido. A polícia informou que o rapaz pretendia fugir para Sorocaba, no interior paulista. Na delegacia, falou que é pintor e nunca teve passagens pela polícia. Não tenho nada a dizer, não, moço. Tem outras passagens? Nunca tive nada. Apesar de negar o crime, o celular da adolescente foi encontrado na casa do suspeito e ele ainda foi reconhecido pela vítima. A investigação da DERF continua. Há suspeitas de que o mesmo homem tenha feito, pelo menos, outras cinco vítimas e que também seriam mulheres. Quanto à prática dos crimes sexuais, esses serão investigados pelos policiais da Casa da Mulher Brasileira. Ele foi preso, nesse momento, aqui pela DERF, pelo crime de roubo e porte de arma. Nós temos notícias de vários roubos com uma pessoa solitária, num carro preto, quatro portas. Então, nós estamos investigando roubos. Sobre outros crimes conexos, os de violência sexual, o caso está a cargo da Casa da Mulher.